Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa Mira, eu estou aqui acompanhando para te dizer que você tem que ligar para cá para o programa, né? E trazer a sua denúncia, as suas informações do que está acontecendo na rua da sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Liga para a gente 3307 3950, 3307 3951, 3307 3952. Aí Luiz, você disse assim, Luiz, eu não tenho aquele telefone grandão, residencial. Você tem o celular? É o suficiente, meu povo. Tem uma internet 4G? Faça o seguinte, manda a sua mensagem por WhatsApp que nós vamos trazer aqui na tela e mostrar para as autoridades públicas o que realmente está acontecendo. Qual a realidade nas ruas de Manaus? Qual a realidade no interior do Amazonas? E qual a realidade... Ah, já, Leão, Leão ia caindo aqui. Realidades como essa, meu povo. Nós vamos abrir esse segundo bloco mostrando essas imagens de câmera de segurança que registraram o momento exato em que uma dupla conseguiu roubar um carro de um cidadão no bairro do Alvorada na noite desta última terça-feira. A ação aconteceu por volta de 7 da noite na rua 1, lá do bairro do Alvorada. Veja a forma agressiva que um dos bandidos trata o cidadão, o dono do carro. O camarada pega a arma, meu amigo. Já vai apontando, metendo na cabeça do camarada ali, né? E fazendo ali o que ele sabe fazer de melhor. Porque ladrão, meu amigo, não sabe fazer outra coisa, né? A não ser roubar. A não ser roubar. E esse daí não é o ladrão igual o do Wanderlei Andrade, não, que rouba o coração, não. Esse daí rouba a dignidade. Esse aí rouba a dignidade. Olha só, o camarada estava com a família, ó. Com a família, minha gente. Né? Estava com a família. Esses camaradas estavam só esperando. Esperaram ele estacionar e aí o que fizeram? Olha só, com a arma apontada para o camarada, meu amigo. Né? Que diga-se de passagem... Diga-se de passagem que parece com o Dino, o marido da nossa querida Nilza Vieira. Né? E olha só, minha gente. Olha só o que fizeram. Levaram o carro do cara. Aí pela marca, meu amigo, eu digo que esse carro é caro, meu amigo. Esse carro é caro. Né? É um carro comprado com sustento... Com sustento do camarada. Né? Todo dia trabalha, dá o máximo dele para conseguir comprar as coisas para um vagabundo desse vir e fazer uma coisa dessa. Vamos conversar aqui com o Bruno. Bruno, vem cá, Bruno. Vem cá, Bruno. O Bruno que passou uma semana todinha na torre, responsável pela transmissão da nossa nova TV em tempo chegar no interior do Amazonas. Bruno, o que você acha? O camarada passa, rala para pagar a parcela do carro, tira o carro para passear com a família. Ele tinha acabado de chegar lá no Alvorado. Olha aí, Bruno. O Bruno está vendo aqui. Ele tinha acabado de chegar em casa. Aí os ladrões chegam, abordam o camarada e levam o carro dele. Que situação, Bruno? Para você, o que tem que acontecer com esse camarada aí? O que tem que acontecer com essa dupla? Diga aqui na câmera aqui, ó. Tem que pegar esses caras. Tem que pegar? Porque o cara trabalhar e derrubar... Tu já foi assaltado, Bruno? Já foi assaltado, Bruno? Já, já. Quantas vezes? Uma vez só. Uma vez, o que é que levaram, Titi? Na época foi o meu relógio e o cordão. Olha aí, meu amigo. É, meu amigo. Vem cá comigo aqui, Leão. Vem cá comigo aqui. Até o Bruno, meu amigo. Trabalhador, sobe em torre para trazer sinal para você do seu SBT. Já foi assaltado, minha gente. Olha só, minha gente. Eu quero que você aí de casa nos ajude a identificar esses bandidos, esses vagabundos, esses safados, né? Porque o carro que eles roubaram é com essa placa aqui, ó. N-U-J-O-G-10. Anote aí, você que está em casa. Anote mesmo. Não minta para mim, não. Pegue uma folha de papel, pegue uma caneta e anote agora. A placa desse carro é N-U-J-O-G-10. N-U-J-O-G-10. Anote essa placa, meu povo. Onde você vê esse veículo, por favor, entre em contato com o programa Namira ou ligue diretamente para a polícia. E agora, se você reconheceu algum desses bandidos aí, ou os dois, faça o seguinte, meta a boca no trombone. Conte para a gente quem são. Conte para a polícia quem é. E nós vamos conseguir colocar esses meliantes atrás das grades. Porque pegaram o carro de uma pessoa trabalhadora. O camarada estava com a família. E vão fazer o que, Leão? Vão para o presidente Figueiredo passear, Leão? Não. O que é que eles vão fazer? Vão fazer arrastões aqui em Manaus, meu amigo. Vão fazer arrastões aqui em Manaus. Eles roubaram o carro para começar a assaltar aqui na cidade. Se eu ver esse carro, meu amigo, passando pela rua, eu vou fechar com o meu carro e vou atrás desses camaradas. Vou atrás desses camaradas, sim. Olha só, o jovem de 19 anos foi preso por policiais militares depois de invadir uma residência no bairro Terra Nova, na zona norte de Manaus. Quem conta essas informações é a Meixa Piama na tela do Namira. O Fernando Monteiro, de 19 anos, foi preso na noite desta terça-feira depois de furtar uma bicicleta na rua Rio Solimões, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. O dono da residência ligou para os policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária informando o furto. Os policiais começaram a fazer rondas ali no bairro do Colônia Terra Nova e eles encontraram o Fernando Monteiro com a bicicleta que ele havia furtado. Ele invadiu essa residência e pegou a bicicleta como se a bicicleta fosse dele. Foi então que ele foi encaminhado para a delegacia. Só que antes da chegada da polícia, sabe o que aconteceu com o Fernando Monteiro? Ele levou uma surra para ele aprender a nunca mais invadir a residência de ninguém e furtar o que não é dele, que ele tem que trabalhar para ele conseguir o que é dele com o suor dele. Porque hoje a população não aguenta mais tanto os assaltos quanto os furtos que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Ele ficou preso e está à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Eu vou fazer que nem eu fazia para o meu irmão quando ele apanhar da mamãe. Não é que ele pegar o escudo da mamãe. Vai de novo, camarada. Vai de novo pegar o que não é teu. Vai de novo. Olha aí o que aconteceu com o camarada. Eu não sei, Leão. Eu acho que ele estava transformando em um dinossauro. Olha só aqui a coluna dele. Trava para mim aqui, em GZ. Olha só aqui o Mondrongo saindo. Eu acho que ele estava digievoluindo. Isso é um Digimon isso aí, né? Pelo amor de Deus, Leão. Não deu outra, meu irmão. Quer fazer o que não presta. Quer fazer o que não presta, vai pegar também o que não presta. E olha só, nós vamos daqui de Manaus diretamente para Parintins, onde a Polícia Civil transferiu mais dois presos da carceragem da Delegacia Interativa lá do município para a unidade prisional. Quem traz os detalhes é o Tateu de Souza na tela do Namira. Isso aqui é programa ao vivo. Traz para mim, então, GZ, a imagem do camarada de novo lá, que eu quero olhar para a cara dele. Se eu não me engano, não foi a população que fez isso, não, Leão. Ele caiu da bicicleta, né? Ele estava andando já na bicicleta, aí ele caiu e aconteceu isso. É uma pena, né, meu amigo? É uma pena. Olha só, daqui a pouco eu trago informações de Parintins, tá bom? Porque o Tateu de Souza está mandando por voo e daqui a pouco chega aqui. Dois homens foram presos pela polícia na noite desta terça-feira após cometerem diversos assaltos no conjunto Águas Claras, no bairro do Novo Aleixo, só na norte de Manaus. Quem traz as informações é a mãe de multidões, Meixa Piama, na tela do Namira. Os policiais da 27ª SICOM receberam uma denúncia na noite desta terça-feira de várias vítimas que foram assaltadas por uma dupla que estava em uma motocicleta. Segundo informações dessas vítimas, que ligaram para a polícia, dois homens estavam em uma moto e eles estavam bastante violentos. Um deles estava usando uma muleta e ele ameaçava atirar nas vítimas caso elas reagissem ao assalto. Foi depois dessas vítimas chamarem a polícia que os policiais da 27ª SICOM começaram a fazer buscas ali na área do Novo Aleixo e bairro Águas Claras. Foi quando eles encontraram um dos suspeitos, que estava com vários pertences ainda, dessas vítimas. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde ele foi indiciado pelo crime de roubo. Só que o comparsa dele, naquele mesmo momento, conseguiu fugir. Só que os PMs da 27ª SICOM continuaram fazendo buscas constantes ali na área da Zona Norte de Manaus. Só que horas depois, esse outro comparsa do que foi preso, foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência porque haviam roubado a moto dele. Olha a cara de pau do cidadão. Ele chegou lá como um cidadão de bem, dizendo que a moto dele havia sido roubada, deu a placa NOI 9366 e quando os policiais constataram que ele era um homem suspeito de ter assaltado várias pessoas lá no bairro Águas Claras, foi dada a voz de prisão para esse outro suspeito de ter assaltado várias pessoas. Eles foram identificados na delegacia como Davison Rodrigues e Paulo Rodrigo. Eles ficaram presos e estão à disposição da justiça e agora eu espero que lá na delegacia eles fiquem bastante violentos também, porque os policiais gostam disso. Eu volto com você aí no estúdio. Rapaz, amei, chapiama, tá atiçando a bandidagem, né, minha gente? Mas é isso mesmo, meu amigo, é isso mesmo. O camarada quer tratar da forma que acha que é boa, então pega um sacode também para deixar de ser gaiato. Olha aí, o cara dos dois, ó. Dois bonitons, olha só os galãs, né? Vão ser Mr. Carceragem eles, Will. Mr. Carceragem, né? É só isso que dá para eles. Olha só, minha gente, eu vou ali rapidinho, um rápido intervalo, coisa rápida. Já, já eu volto, não sai daí, não. 307, 11-22, né? 309, 207. 309, 217. 309, 207. 309, 217.